Dança! Hoje é dia de balada aqui na Escola do Mundo Alegre da Criança Cadê o trenzinho da alegria? A Pri linda, curtindo aqui a baladinha Vai Soninha! Tu tá feliz? Tá feliz? Todo mundo quer dançar Quer dançar? Todo mundo tá feliz Tá feliz? Todo mundo quer brincar Só alegria! Só alegria! Se tá feio ou dividido Vai ficar no colomio O que vai nessa vida ser feliz? Eu vou sentir tranquilidade Vem, Brito! Vem! Vem, Brito! Maravilhoso!